Aprender a fazer um livro desde o início foi o desafio lançado pela Biblioteca Municipal de Ancião e pelo CEART, Centro de Formação Profissional do Artesanato, num recente curso de Iniciação às Técnicas de Encadrenação. Uma iniciativa que contou com participantes do Conselho de Ancião, mas também de fora, nomeadamente de Figueiró dos Vinhos, Alveiazre e Castanheira de Pera. Ao longo de vários sábados consecutivos, os participantes tiveram a oportunidade de aprender novas competências e de apurar outras a que poderão recorrer nas respectivas atividades profissionais e não só. A CEART tem desenvolvido ações fora do seu edifício e procura parceiros. A Biblioteca Municipal de Ancião tem estado atenta a essa situação e porque é na área do livro, pareceu-nos adequado promover esta formação. Saber cortar os diferentes materiais, fazer medições e colagens, pôr em prática a destreza manual e usar a criatividade, foram alguns dos pontos essenciais desta formação, que tivemos ocasião de acompanhar ao vivo e a cores. Quero dizer que eles têm folhas brancas e que depois vão dobrando as folhas, vão constituindo os cadernos, depois aprendem a cozer. Neste momento já aprenderam pelo menos duas técnicas de costura diferentes, uma para cozer folhas soltas, outra para cozer os caderninhos já formados, não é? Que tem, é uma folha dobrada, é o meio, que tem um festo e a costura é feita nesse festo, nessa dobra. Também já fizeram vários tipos de capas, umas de encadrenação com lombada e cantos, outras só lombada, outras uma cobertura inteira. Os professores têm uma intenção muito específica, não é? Que é para aprenderem mais uma atividade, para poderem desenvolver na escola com as crianças. Os bibliotecários também passam por isso, porque podem fazer atividades nas bibliotecas e isso dá-nos mais uma ferramenta para poderem fazer coisas diferentes com as crianças, não é? Hoje foi um dia engraçado porque, pronto, alguns perguntaram se podiam trazer os filhotes e eu até disse que sim. Vi porque gosto deste tipo de trabalho, sou curiosa e gosto também de aprender. Isto é um trabalho bastante interessante, as minhas pinturas, é o que aprendi, é, sou eu. Eu sempre gostei de desenhar desde pequenita e faço os desenhos e pinto, mas é, são coisas muito simples e são só minhas. Eu não sabia de nada e era completamente, estava longe de perceber e acho que é muito interessante e tudo me despertou muito a curiosidade e gostei, estou a gostar mesmo. Sou bibliotecária na Câmara Municipal de Castanheira de Pera, soube desta formação através da colega Tereza que me mandou um e-mail a dizer que ia haver a formação. Como já tinha feito a outra do ano passado e achei que era interessante, inscrevi-me para fazer esta também. Estou a pensar fazer para já, para prendas, não é? E quem sabe criar para a minha biblioteca um modelo que posso depois comercializar no âmbito da biblioteca, nas feiras do livro, etc. Mais uma coisa para as pessoas comprarem e, portanto, mais uma verba que entra para a biblioteca para a compra de livros, que é sempre a nossa guerra essa, não é? As crianças gostam de fazer, desde que estejam acompanhadas, desde que não estejam a ser muito pressionadas, mas, sim, deixá-los colher os materiais e depois fazerem os caderninhos, portanto. E isso também ajuda. Isto quer dizer que, em casa, mesmo os pais podem fazer atividades com eles, que, às vezes, não é só estar no computador ou, portanto, podem fazer outras coisas. Ao mesmo tempo, é uma coisa pedagógica, porque eles veem o tempo que levam um livro a construir e que, se calhar, têm que cuidar um bocadinho melhor dos livros e dos cadernos que têm em casa. Esta atividade, dedicada à engadrenação, surgiu na sequência de uma outra que decorreu em 2016, dedicada ao restauro de livros. E, para 2018, mantém-se o interesse em continuar a explorar outras formações, sempre com o livro em primeiro plano. Utilizaram vários materiais, desde os mais nobres dentro da encadrenação até os mais simples, que agora se utilizam, não é? Porque as pessoas, e muitas delas, trabalham com crianças e nas bibliotecas, e isso, às vezes, fazem workshops, atividades com as crianças. Então, era preciso também arranjar uma forma de utilizarem materiais mais acessíveis, que não tenham que comprar mesmo nas empresas que vendem materiais para a encadrenação clássica. Nota-se que também há uma ajuda, uma interajuda de quem já fez um bocadinho, ou que está mais à frente e que ajuda o outro. Isso também é muito bom. Hoje em dia, com as ferramentas que nós temos de internet e de tudo, é muito fácil aprender tudo. Mas, depois, eu digo que, sem ver alguém a fazer, não é a mesma coisa. Cada tipo de material tem o seu tempo. E depois, inovar e ser criativo, porque isso é o mais importante.